Nacional, atribui-se à nação, como diria-se essa, e soberania popular. Soberania popular é a teoria que hoje é a dominante sobre a origem do poder. O poder emana do povo. Então, o titular é o povo. Agora, temos que diferenciar titularidade de exercício. E aí, onde muitos se confundem, acaba confundindo quem é poder constituinte com quem exerce o poder constituinte. Olha só, pessoal, o poder emana do povo. Mas e no caso de uma outorga? No caso de uma constituição imposta? Como já aconteceu no Brasil, em alguns períodos históricos, e acontece até hoje em alguns países. Um grupo dominante, muitas vezes com a força de armas de exército ao seu lado, impõe uma nova constituição. Também vamos falar em poder constituinte? Sim. Também vamos falar em poder constituinte. Porque poder constituinte é o poder de criar uma constituição. Até aqui, a gente não analisou se ele tem que ser feito pelo povo ou não. Pessoal, mas esse poder pertence ao povo? Pertence ao povo. E quem o exerce? Aí a gente diferencia, titularidade e exercício. Titularidade, quem tem o poder em suas mãos, a quem ele pertence. Exercício, quem é que está praticando esse poder? Quem é que está colocando esse poder em prática? O poder constituinte é o poder que pode ser exercido pelo povo ou não. Ou não. No caso brasileiro, por exemplo, a constituição primeira que nós tivemos foi a de 1824. Não foi exercido pelo povo. O nosso monarca, ele outorgou a constituição. A constituição de 1891, por outro lado, já foi popular, já foi democrática, já foi com participação do povo. A constituição de 1934, ela foi fruto de um poder constituinte que também não teve a participação popular. Houve uma espécie de ruptura. Me desculpe, perdão. A constituição de 1934 foi fruto do poder popular, mas já em 1934 houve a revolução e que criou a constituição de 1937. A de 1934 praticamente não foi vivenciada na prática. A constituição de 1937 foi fruto de uma outorga, de uma imposição do poder dominante à época que era a força que Getúlio Vargas tinha. Então, foi uma constituição outorgada. A constituição de 1946 foi popular. A constituição de 1967, fruto do golpe de 1964, foi uma constituição outorgada. E atualmente nós temos uma constituição popular, uma constituição democrática, votada com participação do povo. Então, recapitulando, titular, sempre o povo, exercício pode vir ou não pelas mãos do povo. O exercício, ele pode ser classificado em exercício direto, indireto e misto. Exercício direto, indireto ou misto. O que é o exercício direto? Que ele é praticamente inviável na prática. Seria o povo efetivamente criar a constituição. Problemas, povo é muita gente. O povo é muita gente. O território é muito extenso. Os problemas são muito grandes. Então, é muito difícil você vir e dizer assim, olha, o povo realmente vai fazer a constituição. Isso acaba sendo fruto mais de uma teoria do que propriamente de uma prática. Alguns dizem que em Atenas o povo efetivamente se governava, mas o povo ali já era uma aristocracia, já era uma quantidade muito reduzida de pessoas. Então, é inviável, a gente pode se dizer, falar em exercício direto do poder constituinte pelo povo. O mais comum e que se admite ainda democrático é o exercício indireto, em que o povo participa da elaboração da constituição. Como? Normalmente elegendo representantes. A gente ainda vai falar sobre como se faz uma constituição, mas é normal que o povo eleja os seus representantes, que o povo eleja os constituintes e a partir dali a constituição seja fruto de uma participação popular indireta. Existe o exercício misto. Como é que seria o exercício misto? O misto seria um grupo, uma pessoa, alguém sem participação popular, elabora a constituição, mas posteriormente submete essa constituição à aprovação popular. Tradicionalmente essas constituições são chamadas de bonapartistas, uma alusão a Napoleão Bonaparte, que normalmente ele legislava com essa, nessa forma, com essa figura de primeiro fazer a lei e depois perguntar se ela está boa. Também podem ser chamadas de cesaristas, uma alusão a César em Roma, que também normalmente gostava do apoio popular depois de tomada as suas decisões. E atualmente nós tivemos um exemplo prático, que foi o Hugo Chaves, também poderíamos chamar então modernamente de constituições chavistas. O indivíduo ele elabora a norma constitucional e depois pergunta ao povo, olha o que vocês acharam dessa constituição? E essa pergunta ao povo, que normalmente se faz mediante referendo, em muitos países eles não diferenciam plebiscito e referendo. Cuidado que aqui no Brasil a gente diferencia. A gente chama de plebiscito uma consulta que é feita antes da norma ou da decisão ser praticada, ser colocada em prática. E a gente denomina referendo a consulta popular que é feita após uma tomada de decisão que já foi efetivada. Então as constituições que são submetidas à aprovação popular, elas também são chamadas de plebiscitárias. Embora aqui no Brasil nós tivemos uma constituição que previa um referendo para a sua aprovação. Ainda assim a gente chamaria de constituição plebiscitária, porque mundialmente a palavra plebiscito em geral significa consulta popular. Aqui no Brasil consulta popular prévia, referendo consulta popular posterior. Então constituições bonapartistas, plebiscitárias ou cesaristas ou ainda chavistas, seriam aquelas de exercício misto. O poder constituinte popular é exercido apenas na ratificação, aprovação de um texto elaborado sem a sua participação no primeiro momento. Então nós podemos ter um exercício do poder constituinte democrático, democrático que pode ser direto, indireto ou misto, e nós podemos ter, e aí vem a parte ruim da história, um exercício de poder constituinte autocrático. O que seria o poder constituinte autocrático? Seria aquele que produz normas constitucionais sem participação popular, sem efetiva participação popular. Como eu já disse, nós tivemos a Constituição de 1824, 1937 e a Constituição de 1967 produzida sem apoio popular. Vamos relembrar a Constituição de 67, houve o golpe militar em 64, a junta militar que assumiu o poder começa a governar por atos institucionais, eles convocam no Congresso Nacional a necessidade de se aprovar um texto que eles elaboraram, deram ao Congresso Nacional um prazo muito curto, para que eles pudessem discutir, votar aquele texto. O Congresso estava sob pressão, não podia se manifestar de forma clara, de forma efetiva. Então, apesar de ter tido uma espécie de votação no Congresso Nacional, considera-se que a Constituição de 67 foi uma Constituição outorgada, porque não houve efetiva participação popular. E mais, ainda que a gente pudesse dizer que o Congresso votou, aqueles congressistas não foram eleitos para votar uma Constituição. Por isso, a Constituição de 67 é considerada uma Constituição de um exercício autocrático. Autocrático é aquele que se baseia em si mesmo, enquanto democrático é aquele que se baseia no povo. Então, nós podemos ter essas formas de exercício do poder constituinte. Ainda vamos classificar o poder constituinte originário quanto à sua manifestação. Bom, vejam só, aqui o tema é bem tranquilo, a gente só tem que se acostumar com as palavrinhas para classificar bem direitinho. O poder constituinte, ele se manifesta, eu diria, em dois tempos, em dois processos um pouquinho diferentes, e que eles vão se suceder e quase que se confundir nos períodos históricos de crise. Claro, só se faz Constituição nova quando há uma espécie de crise do Estado, não necessariamente uma crise porque o Estado está indo mal, mas porque a sociedade já evoluiu a um ponto de que aquela Constituição não serve mais. Isso é normal, acontece. Nós já tivemos vários períodos constitucionais no Brasil e podemos vir a ter outro período constitucional. Então, quando se elabora uma nova Constituição, há uma espécie de período de crise constituinte. Diz-se que a ideia de direito não mais subsiste, não mais existe, aquela ideia de direito que governava aquele ordenamento jurídico não mais prevalece. Então, haveria necessidade de se fazer uma nova Constituição. É aí que entra o poder constituinte material. Material. Muito cuidado que esse tema é pouco abordado na teoria aqui dos livros no Brasil. Vocês devem ficar atentos para esse tema. Poder constituinte material é aquele que rompe com a ideia de direito, é aquele que estabelece nova ideia de direito, um novo pacto social, mas sem antes construir a Constituição escrita, sem antes estabelecer as regras. Então, vamos imaginar, por exemplo, a nossa última Constituição, que foi a de 88. Em 1983, 84, já se via que os militares já entravam num período de decadência, de crise. A ideia de direito de um Estado forte, governado por militares, já não era ruptura com a ordem anterior. Então, se pensava já em mudar as bases constitucionais. Em 1985, foi feita uma emenda à Constituição anterior, à Constituição de 67, barra 69, dizendo que seria feita uma nova Constituição. Nesse momento, a gente pode dizer que há a manifestação do poder constituinte material. quando rompe-se com a ordem constitucional vigente. É claro que dali, até estabelecer-se a Constituição escrita, nova, haverá um período de transição. Normalmente, há governos ou órgãos temporários de instituição, de normas, de regras, que vão vigorar naquele período meio que de exceção. É normal que os Estados passem por esses períodos. entre o rompimento, poder constituinte material, e a formalização de uma nova Constituição, poder constituinte material, desculpa, formal esse último, repetindo então, entre o rompimento, poder constituinte material, e a criação da nova Constituição, a sua formalização, poder constituinte formal, esse último, há um período ali de transição, há um período de crise. Então, muitas vezes, você tem um governo temporário, uma junta temporária que governa o Estado. Então, o último a se manifestar, e que realmente estabelece a Constituição escrita, é o poder constituinte formal. Ele vem para formalizar a ideia de direito nova. Se você rompeu com uma ideia de direito vigente, para estabelecer uma nova ordem constitucional, é necessário então que essa nova ordem seja posta por escrita. Pelo menos, assim se entende a partir do movimento constitucionalista. E esse poder que faz a Constituição escrita, que estabelece as regras constitucionais, que formaliza, que dá a ela uma vida, chama-se poder constituinte formal. Então, o poder constituinte material rompe com a ordem anterior. O poder constituinte formal inaugura a nova ordem. E, André, e nesse período, que normalmente é curto, esse é um período de transição, de instabilidade, realmente é uma espécie de vácuo ali de Constituição. Você tem uma Constituição que não serve mais, mas ainda não tem uma Constituição nova. Então, em momentos de crise, ocorre muitas vezes no Estado esse período de instabilidade. A Constituição brasileira, de 88, ela foi feita segundo método de transição. Então, a Constituição anterior ainda era praticada, apesar de não mais ser a Constituição efetiva, de ser uma Constituição real, predominante, dominante. Ela ainda era usada para evitar essa espécie de vácuo. Mas, quando há uma revolução social, quando há uma revolução na prática mesmo, é normal que haja essa espécie de vácuo. Então, nós temos poder constituinte material e formal, quanto à sua ordem de manifestação. Outra classificação possível para o poder constituinte originário é quanto à sua abrangência. Quando o poder constituinte originário abrange um Estado, a gente tem um poder constituinte originário nacional. O nacional é o poder constituinte originário que estabelece as regras para um Estado, seja ele federado ou unitário, isso pouco importa. Para aquele país, podemos usar essa expressão também, para aquele território determinado, poder constituinte nacional. Esse é o que 100% das vezes até hoje a gente ouviu falar. Mas já há uma moderna doutrina falando em poder constituinte supranacional. O que seria um poder constituinte supranacional? Ele estaria acima da ordem do Estado. Seria um poder constituinte que estabeleceria uma espécie de ordem constitucional para o direito comunitário, para um bloco internacional, para um grupo de países. A gente percebe, desde o final da década de 80, que muitos grupos de países têm sido formados. Aqui, no caso da nossa América do Sul, a gente tem um exemplo do Mercosul. O Mercosul ainda não tem uma ordem constitucional supranacional. Mas já começa a ter tantos tratados, tantas regras, que é bem possível que, daqui a alguns anos, a gente venha elaborar uma espécie de constituição do bloco. A Europa tentou isso, mas ela submeteu a ideia a uma aprovação popular prévia e qualquer Estado europeu que fizesse parte da União poderia negar. E dois Estados, como a gente já sabe, que é um grupo de pessoas que têm 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 um grupo de